Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e roda a vinheta! Bom, são 8 horas da manhã, quase 8 horas da manhã, ainda 7 e pouco, tô aqui arrumada pra ir pra academia, gravei um take pra vocês que eu vou colocar agora e assim, nem acordei direito, tô só o pó, fui na academia ontem à noite, então eu já tô bem cansada pra ir cedo, mas eu preferi ser do que à noite, a noite é muito cheio e também como eu volto a pé da academia, é ruim voltar a pé à noite, né? É bem perigoso, mas é isso gente, então partiu a academia, depois eu volto pra falar um pouquinho mais com vocês. Tô indo pra academia, ó, tô atrasada porque eu vou pegar carona com a minha mãe, look, tênis, short saia e blusinha. Ó, minha mochilinha nova também, já volto pra falar com vocês, vou treinar. Gente, acabei de chegar em casa, eu fico conversando um pouquinho lá na academia, minha amiga trabalha lá. Vou abrir a janela aqui do meu quarto. Só um segundo. Pronto. Bom, gente, cheguei em casa agora, vou comer um pós-treino e depois eu vou tomar um banho. Ó, tô bem suada. Sabe por quê? Na verdade, meu treino tá sendo bem leve agora nesse começo. Só que como já faz... Nossa, tô cansada. Faz uma semana já que eu comecei, hoje eu aumentei alguns pezinhos, né? Não de braço, porque eu sou muito fraca de braço, eu aumentei os pezinhos da perna. E hoje cansou, minha perna tá tremendo. Vou tirar meu tênis agora. E é isso, gente. Nossa, tô com tanta celulite, com tanta celulite. Vou comer. Tô com tanta celulite, eu não sei o que fazer, gente. Antes de começar a pandemia, não tinha tanta celulite assim. E agora eu tô forrada. Meu braço tá até tremendo, gente. Eu tô conseguindo segurar o celular, que o celular é um pouco pesado. Mas é isso, gente. Tá bem legal essa rotina de academia, tô gostando bastante. E eu tenho uma memória muscular, né? Então já tá voltando como era antes o meu corpo, graças a Deus. Só a barriguinha que eu tô precisando perder. Porque, gente, eu ganhei muita barriga nessa quarentena. Muita. Eu não tinha barriga e agora eu tenho. Depois eu mostro pra vocês. Bom, vamos lá, gente. Eu vou fazer um ovo mexido aqui. Eu ainda não sei qual que vai ser o carboidrato que eu vou comer. Mas vamos... De dica. Eu faço uma vitamina que eu uso a clara do ovo. Então eu guardo o ovo, né? A gema, pra fazer depois com o ovo mexido, omelete, sei lá. Aqui, vou dar a dica pra vocês. A minha mãe ferve a manteiga, margarina, sei lá. O que você usar aí na sua casa. Eu vou perguntar pra ela certinho. Mas aí ela ferve. Coloca nesse recipiente aqui, um pote. E, gente, você pode usar só a parte amarela. A parte branca é gordura, tá vendo? A parte amarela é a margarina, é a manteiga. Então a parte branca você não usa que é muita gordura. É bem bom, né? Porque é uma opção saudável. Mas quando eu não uso isso aqui, eu uso azeite mesmo pra fazer o ovo mexido, omelete, sei lá o que eu vou fazer. Por quê, gente? Eu não tenho panela antiaderente que você pode jogar só o ovo aqui e não vai grudar. Então, eu sempre uso isso aqui. Eu acho bem legal, uma opção bem saudável, né? Bem não, né? Poderia ser mais. Mas é bom, é saudável. Então, vamos lá. Você, assim como eu, não gosta muito de pão integral, assim, cru, né? Eu já digo que é cru. Eu esquento aqui, ó, na chapinha. Às vezes eu coloco recheio e esquento aqui já. Mas agora, como eu vou comer separado, eu vou fazer assim. Eu vou esquentar um pouquinho, deixar ele torrar um pouquinho e comer como torrada mesmo. E, gente, meu pós-treino, ó, coloquei um ovo mexido, queijo, passei um requeijão no meu pão integral, esquentei o pão integral, né? Vocês viram. E fica bem gostosinho, eu adoro. Gente, eu já comi meu pós-treino, só que eu vou comer o meu mamão também com leitininho. Porque esse mamão, gente, tá aqui faz tempo já, tô com medo de estragar, então eu vou comer. É até bom, porque daí eu posso demorar um pouquinho mais pra almoçar, sabe? Mas é isso. Ó o look que eu fui, né? Eu não mostrei direito pra vocês. Aquele meu tênis é novo, já vou mostrar com mais detalhes pra vocês também. Mostrei lá no Insta, né? Mas pra quem não me segue, por isso que você tem que me seguir lá. Quem não me segue e não viu, então já vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz esses dias. Inclusive, ó, essa capinha foi comprinha também, paguei R$18,00, bem baratinho. Porque aqui na minha cidade, normalmente, 60 dessas capinhas. Mas é isso, bora comer. Olha como que tá meu quarto. Eu ia tomar banho agora, mas eu vou arrumar ele primeiro, porque eu não consigo fazer nada quando o meu quarto tá assim. Minhas coisas ali. Então eu vou arrumar tudo e já volto, ó. Em 3, 2, 1. Tcharam! Já temos outro quarto. A minha mala, gente, do final de semana e feriado, eu ainda não desfiz, porque eu sei que eu vou demorar e eu tenho preguiça. O meu secador já vou levar lá pro banheiro. Mas olha, que diferença, hein? Gente, igual eu estava assistindo um vídeo, não tenham banquinhos no quarto de vocês, nem cadeira. Porque isso vai virar um cabide. Só tá vazio agora porque eu tirei, né? Mas ainda assim, já tem uma toalha e uma meia ali. Entrar a pandemia, né, eu já treinava. Eu não tinha tanta celulite. Apesar de eu ter celulite, né, eu não tinha tanta. Olha, eu vou mostrar pra vocês a minha perna agora. Eu não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas eu tô com muita celulite na perna. Demais, gente. Sério, coisa que eu não tinha antes. Na bunda também, mas a bunda ainda não aparece, né? Só quando a gente tá de biquíni. Agora na perna, ó. Agora vocês estão vendo, né? Tô com muita celulite. Assim, celulite, gente, é coisa normal, né? Ainda mais, assim, é mais em mulher que aparece, ó. Até aqui na frente também. Tô com bastante celulite, coisa que eu não tinha antes, né? Tinha pouquinho. Mas, enfim. É uma coisa normal. Só que tá me incomodando e se eu posso mudar, eu vou mudar. Vou criar uns hábitos melhores agora. Já tô na academia e tudo mais, fazendo uma dietinha melhor. Só que eu ainda tomo um copo de refri por dia. Então, eu vou cortar total mesmo. Não vou tomar. E tentar evitar a fritura, né? Batata frita. Que eu como muita batata frita, assim, tipo, umas três vezes por semana. E eu acho que é isso, né? Que, né? Olha. Muita celulite, assim. Pra mim, não dá mesmo. Gente, agora que eu tomei banho, eu vou editar vídeo aqui. Preciso subir esse vídeo pro canal hoje. Um vídeo de look. Tomando água aqui, ó. Preciso tomar bastante água, né? Porque água é bom pra tudo, né? Tomem água, bebam água. E é isso, gente. Vou editar aqui rapidinho. Depois eu vou mostrar alguns recebidos pra vocês. Recebido e comprinhas. Acabei de editar o vídeo. Já fiz capas. Já subi pro canal. Agora eu vou almoçar. São quase duas horas da tarde. Assim, mas não tem problema, sabe? Porque eu comi bastante de pós-treino. Mas é isso, gente. Vou comer aqui e mostro pra vocês. Tô fazendo o meu almocinho aqui, gente. Eu fiz uma batatinha, assim. Eu só cortei uma batata pra cozinhar. Vou fazer batata na manteiga. E de proteína eu ainda não sei o que eu vou comer. Eu acho que eu vou ter que fazer um omelete mesmo, porque meu franguinho tá congelado e eu não gosto de descongelar no microondas. Pronto, gente. Vou almoçar agora. Eu achei essa carne moída lá na geladeira, que minha mãe fez ontem, e eu tinha esquecido. Eu não sou muito de comer carne, mas carne moída eu ainda como. Então, é isso, gente. Partiu comer aqui, que eu tô morrendo de fome. Gente, tava aqui tomando chá. Tô ainda tomando, ó. Esse chazinho. Tô tomando aqui, porque eu tô com uma dor de estômago. Acho que a comida não fez digestão direito. E agora, gente, vou mostrar pra vocês um recebido, que eu recebi semana passada. Já usei, confesso, mas eu vou mostrar pra vocês. Porque é um recebido muito especial. Uma coisa que eu queria há muito, muito, muito tempo. E uma coisa também que eu nunca tive. Recebidinho da Oticas Carol. Pra quem não sabe, meu óculos é de lá. Meu óculos de grau. E, gente, uma coisa assim que eu queria há muito tempo, e eu nunca tive óculos original. Sempre pegava réplica de primeira linha, porque é caro, né, gente? Mas é um ótimo investimento, porque é pra sua saúde, né? Réplicas não tem proteção certinha e tudo mais. O meu modelo é o hexagonal, se eu não me engano, é assim que fala. Da Ray-Ban. Ó, eu podia escolher a caixinha também. Muito lindo esse óculos. Vem nessa caixinha, certinho, ó. Vem com todas as coisinhas. Gente, muito lindo esse óculos, perfeito. Aqui também vem umas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. O que que vem aqui dentro. Ó, vem esse... É tipo um manual de instruções. Vem o paninho da Ray-Ban. E olha, gente, que perfeição esse óculos. Meu sonho. É... Vocês sabem que eu tenho a réplica dele, né? Não sei se eu já tinha falado pra vocês que era a réplica que eu tenho aqui. E eu queria muito um original, porque nenhum se encaixou tão bem assim no meu rosto quanto esse da Ray-Ban. Ai, é perfeito. Eu amei esse recebido, assim. Incrível. E aí, eu comprei essa rasteirinha aqui. Preta, de brilho. Olha que linda, gente. E comprei a beige dela. A beige tá aqui na mala, porque eu já usei. Eu vou tirar da mala e mostro pra vocês. Mas eu amei. Muito linda, ó. Com esses brilhos. Gente, peguei a beige aqui pra vocês verem. Na minha opinião, a beige é ainda mais bonita que a preta. Dá pra você usar com roupa clara, né? E foi só R$39,90 cada uma, gente. Amei essas duas rasteirinhas. A comprinha foi essa bolsa aqui, de ir pra academia. Da Adidas, só que não, né? Porque essa daqui é falsa, gente. Foi R$10,00, bem baratinha. Mas é bem legal pra ir pra academia, porque eu tava indo com essa, ó. Bem nada a ver, né? Pra academia. E essa daqui fica linda. É bem esporte. Já usei duas vezes, já tá sujo. Mas não faz nenhuma semana que eu comprei, ó. Esse tênis da Adidas. Lindo, gente. Nossa, usei duas vezes e já tá sujo. Mas ele é bem bonito. Já quero outro tênis de academia. Mas esse daqui foi R$300,00, então... Vou ter que dar uma segurada. Bom, gente, eu vou tomar um outro banho agora. Porque tá bem quente hoje. Vou lá tomar rapidinho, ó. Não estou pelada, estou com shorts do pijama. Vou tomar rapidão lá e já volto. Gente, já tomei meu banho, já jantei também. Só dei uma esquecidinha de gravar pra vocês. Aproveitei ligar a luz da penteadeira pra ficar mais fácil, né? Porque agora já tá bem de noitão. Ó, gente. Gente, eu vou mostrar pra vocês esses shortinhos que eu comprei esses dias. Quem me segue lá no Instagram já viu que eu mostrei, né, pra vocês nos stories. Ele é aquele de sobreposição pra ir pra academia. Só que, ó, foi meio baratinho, R$46,00, R$45,00. E, gente, não sei, sabe? Eu gostei dele, mas não sei se em mim fica bom. Eu vou provar ele aqui de novo pra ver se eu vou com ele amanhã pra academia. Mas, não sei, tô bem pensativa. Comprei esse aqui também, ó. Esse azul, eu comprei ele... Os dois foram na Pernambucanas, tá? Esse foi super baratinho, R$25,00. Eu tenho um preto desse, é muito gostosinho, gente. Esses shorts, muito legal também, sabe? Fica bonitinho, modela o corpo. Mas eu vou provar eles aqui pra mostrar pra vocês. Eu realmente não sei com qual que eu vou amanhã. Esse é o de sobreposição, tá vendo? Ele tem uns shortinhos aqui por baixo. E tem a sobreposição por cima. Ó, só que eu não sei se vocês conseguem ver. Não sei se é porque eu sou muito magrinha, assim, bunda. Ó, não tem bunda, tá vendo? Fica enrugada na minha bunda. Aí eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Não sei se é normal também, né? Às vezes é coisa da minha cabeça. Mas, assim, de frente ele é bonitinho, ó. É pra usar com top preto. Sem precisar pôr blusa por cima. Agora eu também não sei se... Sei lá, gente. Gostei muito dele. Mas, ao mesmo tempo, achei que ia atrás ficou estranho, ó. Essa parte da bunda. Deixa eu ver se dá o zoom, dá pra vocês verem. Tá vendo? Pode ser coisa da minha cabeça também, né, gente? Eu vou colocar o azul pra vocês verem. O azul ficou mais bonitinho. Olha o azul, gente. Isso aqui é etiquetinha, sabe? Aquela parte de plástico, ó. Não consegui tirar ainda. Preciso de uma tesoura. O azul, ó. Ele veste super bem. Modela super o corpo. Deixa, ó. Bem bonitinho mesmo. E R$25,00 é muito barato, né? Lá na Pernambucanas também. Esse eu gostei mais. Porém, amanhã cedo eu vou decidir qual que eu vou, viu? Porque amanhã cedo eu já tô mais no pique. E aí eu decido. Encerrando mais um vlog por aqui. Olha a minha garrafa de água. Aquela de um litro que eu falo pra vocês. Tomei bastante hoje. Eu vou tomar esse restinho antes de dormir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Mostrei um pouquinho pra vocês da minha rotina. Como está sendo agora a minha nova rotina, né? Pretendo gravar mais um pouco pra vocês. Quando a minha rotina for estabilizando, né? Como agora tá no comecinho da academia. Eu ainda tô me readaptando à alimentação e tudo mais. Mas em breve eu trago pra vocês mais sobre treinos, alimentação e tals. E é isso, gente. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me sigam lá no Instagram, gente. Que eu tô postando muita coisa. Hoje já postei um Reels. E é isso, gente. Espero que tenham gostado mesmo. Até o próximo. Tchau! Tchau!